Rua Presidente Bandeira, nós estamos no bairro do Alecrim na manhã desta terça-feira. Um corpo estendido na frente da calçada de um estabelecimento. Segundo informações, uma briga entre duas pessoas em situação de rua resultou em mais um homicídio. O isolamento já foi feito pela Polícia Militar do 1º Batalhão. E a informação de que o indivíduo que fez esse assassinato possa estar aqui na região. O Rabecão 10, da Medicina Legal do ITEP, já se encontra aqui no local. E muitas pessoas que provavelmente viram o crime, o momento do acontecido, estão aqui no local. E o Rabecão do ITEP faz o posicionamento, aguardando a divisão de homicídios e proteção à pessoa da DHPP, que virá até o local para realizar os procedimentos cabíveis. Quando com a Polícia Militar, o homem que está aqui nesta mala está sujo de sangue. No pescoço, nas mãos e também nos pés. Ainda não é possível identificar se ele é mesmo esse assassino. Segundo informações, ele vive aqui na região. A polícia já o conhecia de patrulhar aqui a área e já está aí fazendo as averiguações. Vai deixar à disposição da Polícia Civil. Mas a imagem dele ainda não pode ser divulgada por não ter a certeza de que ele realmente é o criminoso. Apenas sendo tratado como suspeito. Os procedimentos do ITEP estão sendo realizados agora. E pelo que já deu para observar, o homem que até o momento não tem identificação, pode ter sido assassinado a pedradas. Há vários hematomas muito fortes na parte da testa, o que pode indicar essas pedradas. Muito sangue no local, em volta ao corpo. Espirrou toda a calçada. E agora o ITEP vai fazer a remoção do corpo. Após os peritos criminais analisarem a cena do crime e a divisão de homicídios e proteção à pessoa. Iniciar a investigação, inclusive com imagens de câmara de segurança. Para saber se o indivíduo que está na mala da viatura da polícia é sim o suspeito ou não. O Águia, com os detalhes e as imagens de Matheus Xavier, direto do Alecrim, na manhã desta terça-feira, em primeira mão, para o Via Certa.